Uma coisa que eu achei muito louca nesse banheiro Tem o chuveiro elétrico Mas ele tem uma chave Logo dentro do box Onde você está desligado o chuveiro Desligada a parte elétrica do chuveiro Então independente da regulagem dele A água é fria E para você esquentar a água Tem que ligar essa chave aqui Isso eu nunca tinha visto Muito legal aqui na pousada Se você já viu um sistema desse aqui Comenta aí Bom dia galera Bom dia pessoal Então hoje nosso último meio dia aqui em Maragogi Ao meio dia a gente tem que sair da pousada E vai para o próximo destino Até ali as malas já estão todas prontas Organizadas Mais ou menos organizadas Então a gente já tomou um café E agora pegar essas últimas horinhas aqui E aproveitar um pouquinho da praia E o muito louco foi o que? Hoje de manhã tinha um barulho Uma criança Isso era tipo seis da manhã Seis da manhã Quando a gente saiu olhar A praia já estava cheia Lotada Lotada E a gente se deu conta que hoje No caso que a gente está gravando É domingo né E assim o pessoal chega super cedo na praia Antes das sete tinha gente na Muita gente E assim aqui na pousada Os outros dias não tinha muitas pessoas aqui na frente É verdade Tipo a gente sempre acordou cedo E nesse trecho aqui na frente aqui Era bem monótono assim Bem tranquilo Tanto que não tem muitos bares Não tem muita estrutura de bares e restaurantes aqui perto Fica a uns 200 metros daqui Começam os bares Então os outros dias estava lá o movimento Hoje está aqui Eu acho que tem mais famílias né Dá pra ver o pessoal É a gente observou isso Tipo sabe aquele pessoal Tipo a família Que a domingo Vão pra praia Sai de manhã cedo Tipo até eu comentei com o Ed A gente tinha uns locais aqui Que o pessoal estava assim Com um monte de coisa E daí criança Traz brinquedo Traz comida Às vezes tem muita gente que almoça aqui Tipo que traz coisas pra fazer aqui na praia Eu acho que como essa parte aqui Tem menos estrutura de bares Então tem menos mesa É mais aberto ali Não tem tanta estrutura de mesas e guarda-sóis Dos bares na praia É mais o pessoal que traz ou aluga aqui né Ah e uma coisa que a gente percebeu também Bastante aqui A questão dessa hórmula É a maioria dos bares Quase todos Que tem mais pra outra parte É todos tem estrutura na praia Então você vai Tu leva só tipo assim Com as coisas pessoais Tu chega lá E aí tu senta Lógico consome no local Mas tem toda a estrutura De guarda-sol De cadeira Então é bem tranquilo essa questão também Porque tem algumas praias Que a gente conhece Que tu vai Que não tem estrutura Alguma Tem que levar tudo né Levar ou alugar na praia Exato Os ambulantes Então vou mostrar um pouquinho aí De como tá a praia hoje Tá Bem alimentada aqui Nossa cheio 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 Acontecia mais ou menos nessa parte da rua Que é assim Pra lá que tem os bares Que era onde tinha mais movimentos outros dias Aqui nunca tinha tantas dentes Mas hoje seis horas da manhã Acredito que mais cinco horas A gente tinha gente pelo barulho Que a gente tava escutando no quarto E que assim Como é quatro meses agora já tem sol O sol vizinho Vai ter um problema legal também E aproveitar o máximo que der Porque aqui tipo quatro horas já o sol já praticamente se foi Vai ver os barcos e as lanches pra passeio E pras piscinas Então Vários já saíram né Geralmente logo certo tem bem mais aqui Mas é isso Agora aqui tem mais algumas horinhas Agora é um monte e meia eu acho Vamos procurar um cantinho aí pra gente aproveitar um pouquinho Esse dia lindo 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 Boa noite. É? Ai, que bom. Então, pessoal, a gente acabou de chegar aqui na nossa pousada, no nosso último destino, né? E eu vou fazer um tourzinho aqui pra mostrar pra vocês que coisa mais linda que é. Sério, a gente ficou bem surpreso. E surpreendeu positivamente a gente que o local é muito fofo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês verem como é. Então, aqui na verdade é só um hall, um pouquinho da entradinha aqui. Tem uma piscininha ali embaixo, depois a gente vai mostrar com calma. Aqui é a rua já, né? Vamos, então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a entrada. Deixa aqui. Então, aqui é o banheiro. Olha. Chuveiro normal, no caso, mas muito fofinho. Não é grande, mas bem arrumadinho lá eu, né? Aqui, bem bonito. E aí, ele é um estilo flatzinho, sabe? Então, eu achei bem legal. Tem micro-ondas, tem uma geladeira enorme, assim, bem grande, no caso, comparado com os outros locais que a gente ficou, era um frigobar, né? Tem uma piazinha aqui, às vezes, se tu tem vontade, não quero comer fora, quero cozinhar alguma coisinha, tem essa opção. Tem uma bancadinha aqui, que é bem legal. Eu sou apaixonada por esse tipo de ilha, sabe? É bem legal. Tem uma partezinha da decoração aqui. Aí, tem um balcãozinho pra guardar. A gente já largou as nossas coisas aqui, guardar mala e tal, o ar-condicionado, uma cama, tem uma TVzinha aqui, se quer assistir alguma coisa. E aí, tem um armário pra, às vezes, guardar as roupas, algo assim, nessa visão aqui pra vocês verem. É muito legal. Achei fantástico. E aí, aqui, essa partezinha que o Ed já tá aproveitando. Diz oi aí. Aprovado? Aprovado. Olha aqui. Só falta uma cervejinha gelada e uma porção de... alguma coisa frita. Vou providenciar, né? Então, bem fantástico isso. A rede, ela tava guardadinha, dobradinha. Tem os ganchinhos já, o Ed já instalou. E aqui, ela tem também uma piazinha. Só não tem uma churrasqueira, né? Só faltou uma churrasqueira. E aqui, e aí tem umas cadeirinhas, umas mesinhas, e já dá lá o fundo. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar. Eu vou voando de paramotor. Né? Tem gente voando lá de paramotor. Mais ou menos onde tá aquele cara é a praia. Isso. Lá no fundo, não sei se vai dar pra ver, aqui lá no fundinho. Então, na verdade, só um hall, um pouquinho da entradinha aqui. Tem uma piscininha ali embaixo, depois a gente vai mostrar com calma que é a rua já, né? Vamos, então, deixa eu mostrar pra vocês. Olá, pessoal. Então, voltamos. Agora, translado feito. Chegamos aí no município de Ipojuca, Pernambuco. Vocês conhecem essa cidade? Comenta aí se você sabe. Mas, talvez quem veio pra cá já seja mais fácil, né? Porto de Galinhas. É só que todo mundo conhece, né? É, a gente achava que era um município de Porto de Galinhas. Na verdade, é uma praia do município de Ipojuca, que é onde a gente veio conhecer. Na verdade, a gente tá na praia de Maracaipo. Exato, gente. É pertinho aqui de Porto de Galinhas, nossa hospedagem aqui. Não sei se já passou a hospedagem ou vai passar daqui a pouquinho. Mas, a gente chegou, se instalou e estamos indo almoçar que já é quase 3 horas e a gente não almoçou ainda, só tomou o café hoje. Isso aí. Sobre isso, a gente ficou até surpresa. A gente achava na nossa cabeça que Porto de Galinhas era um município, porque todo mundo falava. E não. E na verdade é Ipojuca. Ipojuca é um município e o Porto de Galinhas ficou conhecida pela sua praia. Por isso que a maioria das pessoas do nosso transfer tava falando... Confundem. O nosso transfer tava falando que, tipo assim, quando tu fala Ipojuca, quase ninguém conhece. Mas como quando fala Porto de Galinhas, quase todo quem conhece, quem não conhece já ouviu falar, né? E aqui dá pra ver que acho que tem mais estrutura de barzinhos do que em Maragogi. Aqui a gente tá passando por um aqui ao fundo. E assim, a nossa pousada ela fica, na verdade, em Maracaípe, que também é... Maracaípe. Mas fica pertinho também do centro, do centrinho de Porto de Galinhas. A gente tava conversando com a moça da recepção, ela tava falando sobre como funciona que, principalmente, à noite é movimentada em Porto de Galinhas, no caso, que é o centrinho que eles falam. Agora a gente vai achar alguma coisa pra comer. Então... Conhecer um pouquinho da praia. Então, esse vai ser o nosso terceiro e último destino. Ficamos uns diazinhos aqui também pra encerrar essa nossa tripe, né? Aqui. Que tá sendo muito gostosa. Tá muito gostosa. Surpreendente. Na verdade, assim, a gente não... Tudo surpreendente. A gente não tá com vontade de voltar, no caso. Achar. Ver se tem uma vaga de garçom aqui, alguma coisa assim Não, eu já tava pensando... Eu já tava pensando... Tá por aqui mesmo. Vocês vão ver, ouviram no vídeo a altura da nossa pousadinha que a gente tá. Cara, dá muito pra morar ali, sabe? Nossa, linda a pousada de surpre, é muito legal. Tem uma piscininha legal, tem as mesinhas, tem aquela sacadinha que pra gente vai ficar pro nascer do sol. Os motos... Os pilotos de bug aqui. é o fundo. Aham. Então tá. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui o fundo coqueiro. E aqui é o fundo da praia. A gente vai dar uma volta e vai mostrando pra vocês, então. Bora lá. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Vamos dar uma volta aqui, olha só o pôr do sol que dá aqui no meio do colqueral. Coisa linda. A gente está lá no fundo, a gente veio caminhando pela orla. Pela orla não, pela beira do mar ali. O mar é bem agitado, as ondas são fortes, deve ter uma boa corrente de retorno aí, não é mais para surf mesmo. A ideia é que tem uma ruazinha, a gente está voltando por aqui para curtir esse pôr do sol maravilhoso. Vamos lá de cá. Passar? Passar? Passar. Passar. Então, o coqueiral aqui, olha só que coisa linda que fica. Essa luz no meio dos coqueiros, é muito linda. O que você está achando, amor? Ok, não me respondeu. O que? Você pediu o que você estava achando, você me ignorou. Eu não escutei. Meu, a paisagem é muito linda. Essa paisagem com os coqueiros aqui, essas estradinhas no meio aqui, é muito lindo. Ficou um ar paradisíaco, um negócio muito legal. Meia natureza, muito massa. Ficou um ar paradisíaco, um negócio muito legal. Ficou um ar paradisíaco, um negócio muito legal. É muito legal. Que é pelo visto é um dos bugs que saem, voltam. É uma parada de fotos. É? Rápido, pessoal, eu tive uma foto É que é lindo também É muito lindo, vale super a pena Pega esse pôr de sol maravilhoso Isso é bem clima de praia que a gente parece que vê nos filmes Um mar, a praia, um coqueral, uma ruazinha de areia Muito, é muito lindo E tem um pessoal fazendo um voo de paramotor também ali atrás A gente não sabe ainda o que bem que passeio que a gente vai fazer, né? Talvez saia um voo de paramotor, talvez não É, talvez a gente vá de bug de novo Porque aqui, pelo visto, é outra paisagem também É outro lugar Tem também passeios que a gente estava vendo Lindo, lindo Olha, pra lá Alcunda, maravilhoso Maravilhoso A gente quer ver se a gente consegue em outro horário que esteja mais tranquilo aqui Porque aqui, pelo visto, é o horário que o pessoal está chegando nos passeios E hoje é domingo também, então está bem movimentado E o pessoal está chegando, está tirando foto Dá pra ver que todo o pessoal que está de bug Eu acho que é o final do dia, que deve ser o horário da parada de fotos É, por do sol, né? O pessoal vem tirar foto Porque deve ficar umas fotos A gente vai tentar fazer algumas fotos também Se a gente conseguir alguma bonita, a gente deixa aí Mas, assim, a questão é que a gente quer vir em outro horário aqui Pra ver se a gente consegue fazer um vídeo desse caminho Consegue pegar lá atrás O rapaz, ali, decolando com o paramotor E aí, que eu estava falando, a gente quer vir pra fazer um take aqui Pra mostrar pra vocês como é esse caminho, esse caminho é lindo, sabe? Tudo um coqueiral E é bem, bem bonito mesmo Ficar umas imagens maravilhosas Pode ver o pessoal lá, que também é a produção Aqui também O Márcio, aqui, os motores, os pilotos, os bugs Já tem todas as... As mães das fotos As poses e tudo mais que as pessoas têm que fazer Já vão indicando Sim, os que a gente fez agora com guia Todos eles já... Faz isso, faz aquilo Aquelas fotos são aquelas padrões de turistas Aham Mas mesmo assim Mas fica legal Fica legal Mesmo sendo padrão, fica legal Vale a pena, né? Enfim, a gente é turista Então a gente tem... A gente tem o direito de... De ter umas fotos assim De ter umas fotos desse estilo Vai saber quando a gente vai vir de novo, né? Ah, espero que... Logo, espero que breve Bom, agora acho que... Vamos dar pousada, né? Porque a gente parou comer agora A gente foi almoçar, porque a gente não tinha almoçado, né? Mas é... A da história das quatro da tarde já Pessoal, agora eu acho que é quatro e meia Deve ser mais ou menos E tipo assim, cinco horas é mais ou menos o ápice do pôr do sol, eu acho É, vamos ver bem certo É, agora ele já tá indo pros finalmentes Mas assim, ó Aqui, cinco, cinco e meia A gente tava brincando antes A gente tava num barzinho ali comendo Tipo, era umas três e meia O pessoal tava recolhendo O pessoal tava recolhendo, fechando as coisas assim Aí parou, comeu Eles continuaram recolhendo as coisas que tava ao redor Que o pessoal tava assistindo o jogo da Copa Mas... Tipo, então a gente percebeu isso, sabe? É como a gente comentou mais cedo O dia começa super cedo Bom, hoje lá em Maragogi Era às cinco horas da manhã Antes das cinco da manhã Tinha gente na praia Ah, e o nosso guia tava falando Que, por exemplo A gente até fez um take Possivelmente vai passar Passou aí em algum momento Do... De um monte de ônibus Nas orlas, assim Até aqui chegando Tem lá no fundo ainda alguns É Porque o que ele tava falando O pessoal que trabalha durante a semana O pessoal daqui, na verdade É, o pessoal daqui É, perdão O pessoal que é daqui Isso durante a semana Não consegue às vezes, né? Então o domingo, querendo ou não É o dia que eles tiram assim Ah, cedo vão com a família Levam... A gente passou... Tem pessoal que leva churrasqueira Cochão inflado Traz toda a estrutura É muito legal Eles trazem churrasqueira Eles trazem churrasqueira É tipo assim Traz toda a família A família Ele tava contando que até Tem gente que leva panela de pressão Panela de pressão Fazer o almoço Fazer o almoço Porque aqui não deve ser costume É maionese É verdade Aqui pode ser que não Pra nós sim Mas assim É uma coisa bem legal Que eu achei hoje Tipo a família toda E muitos ônibus A gente viu bastante Nossa, um monte E eu acho que pelo que ele falou aqui Não sei se a viagem vai conferir Pode ser que a gente minta Mas... Aqui tem que ser agendado também Por causa do trânsito, né? A questão dos ônibus e tal Pra não impactar tanto o trânsito Porque são todas as ruas pequenininhas, né? Ruas bem estreitas Não sei se é aqui em Maracaípe Ou... E tanto que eles tem um estacionamento Tipo assim É na rua Mas é o local somente pros ônibus Aqui que a gente tava vendo Quando a gente chegou, né? Ah, sim E daí é assim A gente não conseguiu mostrar, eu acho Mas lá no fundo Aqui é onde a gente tá Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar É Aqui onde a gente tá Aqui é Maracaípe E lá na outra ponta Lá na ponta É Porto de Galinhas Então Maracaípe É desse lado Que é uma praia, no caso A praia de Maracaípe é desse lado E Porto de Galinhas A praia de Porto de Galinhas É lá no fundo É lá no fundo É, a gente presume que seja aquela praia, né? É, eu deduzo, né? A gente não descobre A gente tá chegando e tá deduzindo Mas acredito que por ter um maior fluxo Então assim A noite possivelmente a gente vai pra lá Porque diz que tem barzinho Diz que a noite é legal lá Então Agora a gente possivelmente tá indo Dando mais uma caminhada Acho que vamos dar mais uma caminhada ali pelo centro de Maracaípe Pra ver como que é Conhecer um pouco Conhecer um pouco Comprar umas águas É, comprar umas águas Comprar umas águas E aí acho que a noite a gente vai possivelmente ir lá pra Ali pro centrinho de Porto de Galinhas Pra gente conhecer, né? Pra gente dar uma arejada Dá uma puristada Dá uma puristada Dá uma puristada, exato Porque tá quase chegando ao fim as nossas férias Começa daquela depressão Eu passamos muito rápido Começa daquela depressão Pós férias, né? Já vai começando Depressão já vai batendo Já vai batendo Mas fazer o que, né? É isso aí Já vai começar Esperar terminar E já vai começar a planejar a próxima Já vai começar A planejar a próxima É E vamos lá Então tá, pessoal Vai Deixar mais Alguns takes aí Vai ser Fiquem com essa imagem linda aí Olha Fica com a imagem desse Desse pôr do sol nos coqueiros aqui Que é magnífica Olha só Igu Igu É só um caldo? Só um caldo? Isso De pôr Oi É de pôr de 3 reais, 4, 5 Que é um do... Hã? É o de 5 O de 5, então É o de 5 É o de 5 É o de 5 É o de 5 Os dois estão no caldo de cana Vai matar a bicha de caldo de cana? E... É o de 5 Só um caldo? Então, vamos lá. Calibradaça, é de grâmbio. Muito obrigada. Muito obrigada. É um chorinho, um chorinho. Era isso que tu queria? Eu tava com bicha. Acabamos de realizar o sonho da criança, que era tomar um caldo de cana. Gente, sério, desde que a gente veio pra cá, eu tava querendo muito caldo de cana e eu não tava achando. E agora a gente passou e achou. Uma vozinha aqui. Por simpático, o moço ali já até mostrou pra nós onde que era, que tá todo dia ali. Experimenta pra te ver. Mostrou onde era a casa dele ali, que eu gostaria de chegar lá, bater que ele atendia pra fazer caldo de cana. Realmente. Delícia, né? Tipo, nada a ver com o nosso caldo de cana. E assim, eu achei bem generoso. Aí teve o copão, o chorinho. É, e o chorinho a gente pagou cinco reais, né? Não, o chorinho, o copo a gente pagou cinco reais. Não, cinco reais. Mas daí ainda ele deu mais o chorinho, né? Meu, uma delícia. Bem legal mesmo. Mas, Ed, assim, é bem bonitinho a vilazinha, bem bonitinho. Deixa eu mostrar um pouquinho pra você. E uma coisa que eu tava... Caminhando aqui pelas ruazinhas. Eu tava comentando com Ed sobre isso. Rua da Paza. Como tem árvore aqui. Tipo, cada casa tem uma, duas árvores. E as ruas super bem organizadinho, limpinho. As árvores, assim, cuidadas, sabe? Bem... Nossa, muito legal. E assim, a estrutura, a ornamentação das casas, tipo... É muito bonitinho. É bem legal. Gostei daqui. É maravilhoso. Então, caminhar mais um pouco aqui daqui. Se a gente encontra mais alguma coisa pra mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Vai lá um potrinho. Vai junto com... Acho que é a mãe dele ali. Então, pessoal. Vamos finalizar nosso dia hoje aqui. Vamos aproveitar um pouquinho da piscina aqui, meu pra entrar no mar. Vamos aproveitar um pouquinho da piscina aqui, da piscina aqui. Deu muito gostosa a água. E vamos ficando por aqui hoje. Amanhã a gente vai fazer alguns passeios e a gente traz aqui, tá bom? A gente vai mostrando pra vocês, então. Valeu. Até mais. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto